Olha só o currículo desse senhor, respeitosamente falando, né? Radialista, hoje é chamado de comunicador, é também médico veterinário, diretor e administrador da Desal em Salvador, e claro, nosso líder político que traz benefícios, recursos para a nossa cidade nas áreas das farinhas. Pois é, Henrique, é um prazer falar com você, parabenizar a Isleide, toda a sua equipe, a Pedro Júnior, a Maria, a todos que se dedicam muito na Secretaria de Educação para dar obras nesse nível, parabenizar a Ilícia Júnior, aos vereadores, que são verdadeiros colaboradores nossos, e essa equipe unida que está aqui para fazer esse trabalho que está sendo feito, e a população nazarena está reconhecida, eu fico feliz por isso, que não repercute esse trabalho só em Nazaré, está repercutindo no Recôncavo Baiano e repercutindo também no Estado da Bahia. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ele me dizendo, com uma pessoa não, uma senadora, a senadora Tronic, do Mato Grosso do Sul, e ela dizendo que no encontro com as lideranças mulheres de Salvador, estava dizendo do trabalho que a prefeita Eunice faz, e parabenizando por ter nove secretárias municipais mulheres. Então isso ninguém chama atenção, os homens não se zangam, e elas se uniram para fazer esse trabalho bacana, a gente fica feliz por isso, e parabéns a vocês aí para o Estado nos entrevistando. E lembrando também, Zato, se interromper, é com o Tesouro Municipal esta grandiosa obra. Pois é, é verdade, a Prefeitura não tem recebido recursos do Governo do Estado, mas tem se desdobrado para fazer o melhor para a população nazarena, na área da educação, na área de saúde, na área social, infraestrutura, e a gente fica feliz por isso, é o resultado de uma equipe unida, que quer uma coisa, que só tem um objetivo, o bem de Nazaré, e é por isso que está dando certo. Muito obrigado, Zato.